Hey what's up guys, aqui quem vos fala é o Lost Player e no vídeo de hoje basicamente eu vou falar e comentar sobre todos os detalhes que foram mostrados na conferência de anúncio do Nintendo Switch. Basicamente eu vou falar todas as novidades, todos os anúncios, todas as funcionalidades que foram mostradas para o Switch e tudo mais, tudo em si que foi relacionado ao Switch e aos seus jogos e tudo mais eu vou falar neste vídeo. Antes de falar sobre a conferência em si, os anúncios, eu gostaria de falar um pouco sobre a conferência. Por quê? Porque basicamente a internet criou um hype enorme em cima de supostos anúncios, possíveis anúncios que poderiam ser feitos naquela conferência que de fato não foram o que aconteceu, não foram concretizados. Por exemplo, posso citar dois aqui, um suposto crossover entre Rabbids e Mario que seria um RPG entre esses dois e tudo mais e o Pokémon Stars que seria uma suposta terceira versão de Pokémon Sun and Moon, só que ao invés de ser lançado ao 3DS seria lançado ao Nintendo Switch. E não foi isso que aconteceu, basicamente 70% dos rumores não se concretizaram. Acho que 30% do que a gente já sabia sobre o Switch e tudo mais foi mostrado em si, mas muita coisa que foi especulada não foi mostrada. Mas enfim, bora lá agora falar sobre isso. De certa forma foi ruim isso que eu disse? Sim e não. Sim, por quê? Guarda espaço pra Nintendo fazer anúncios na E3, porque uma coisa que eu tava pensando é que tipo, se a Nintendo fizesse tantos anúncios assim, o que seria a conferência da Nintendo na E3, tá ligado? Basicamente nessa conferência mesmo, a Nintendo anunciou os dois grandes games que ela vai lançar esse ano até o momento, que é o Zelda Breath of the Wild e o novo Mario. Porém, a Nintendo eu acho que ela precisa de mais anúncios pra E3. A E3 é a maior feira de games do mundo e por mais que a Nintendo não tenha aquela presença como as outras empresas têm, como por exemplo a presença de palco, só que por exemplo, no ano passado que a Nintendo só mostrou dois jogos na conferência da E3, que foi o Zelda e o Pokémon, a Nintendo com o Zelda Breath of the Wild ganhou o prêmio de game da E3. Um jogo que a Nintendo mostrou ganhou de todos um acervo de games de diversas empresas que estavam lá. Então esse é o poder da Nintendo. Então eu acho que tipo, de certa forma foi bom, mas de certa forma foi ruim porque ficou muito vago. Eu achei um pouco vazio, sei lá, mas como eu disse, eu parei pra pensar um pouco e de certa forma foi até certo. Bom, deixando um pouco de lado sobre a conferência em si, eu vou falar sobre o que foi anunciado, o que foi mostrado, as novidades em si. Bom, o Tatsumi Kimishima logo no começo já subiu no palco e tudo mais, pra quem não sabe, o Tatsumi Kimishima é o atual presidente da Nintendo Global, acho que na Nintendo do Japão basicamente, que é a Global, que era o Satoru Iwata, que infelizmente morreu em 2015, porém foi substituído por ele. E basicamente ele subiu no palco pra falar direto sobre a data de lançamento e o preço e algumas coisas relacionadas ao Switch. Foi confirmado que a data de lançamento do Nintendo Switch será no dia 3 de março de 2017 e será lançado a 300 dólares. E o que eu tenho a comentar sobre isso? Bom, 3 de março é uma data muito boa. Por que eu digo isso? Porque a Nintendo, ela acertou em um ponto. Qual ponto? Ela vai lançar o Nintendo Switch num mês que não tem aquela necessidade de lançar entre a metade e o fim do mês. Como assim? Por exemplo, o PS4 e o Xbox One foram lançados em novembro de 2013. O PS4 foi lançado no dia 15 e o Xbox One no dia 22, se não me engano. E o que acontece? A Sony e Microsoft meio que jogam essas estratégias de lançar da metade pro final do mês e no final do ano. Porque é a época que o comércio em si tá mais alto, a procura de produtos está mais alta, por conta da tendência da Black Friday, por exemplo. Então, tipo, por meio de marketing e tudo mais, essas empresas lançam os consoles meio que no final dos meses por conta pra pegar a maior quantidade de vendas possível. E a Nintendo, por ter lançado a data de lançamento no dia 3 de março, que é um mês que não é aquele mês, tipo, cabuloso pra vendas de consoles ou coisa do tipo, não que seja ruim, mas ela pode simplesmente colocar na data que ela quiser o console. E dia 3 de março é uma data muito boa, porque basicamente a gente tá a menos de dois meses do lançamento do Nintendo Switch. Então, tipo, na minha opinião, foi perfeita a data, tá muito boa e o Nintendo acertou mais uma vez. Porém, falando um pouco sobre o preço agora, os 300 dólares. Na minha opinião, eu achei que o Nintendo Switch custaria 250 dólares. E por que eu digo isso? Não porque ele não vale 300, mas sim porque eu acho que com preço de 250, a Nintendo ia bater de frente e ia disparar em vendas. Por quê? Porque esse 300 dólares é basicamente o preço de um PS4 e Xbox One nos Estados Unidos. E, tipo, por mais que, de certa forma, o Nintendo Switch seja um console novo, que vai trazer novidades e tudo mais, um comprador que for... um comprador que for comprar, basicamente. Uma pessoa que for comprar um desses três consoles, ele vai olhar, o preço é igual. Porém, ele tem aquela opção, tipo, escolha, tá ligado? Ele pode escolher entre o PS4, Xbox One e o Switch. Se fosse 250, pela proposta dele, eu acho que a pessoa, o tempo de escolha mesmo assim dela pra comprar o Nintendo Switch, em questão de marketing, eu tô falando mais agora, eu acho que seria melhor, entendeu? O próprio preço do console seria uma parte do marketing dele. Então, tipo, 250 dólares, na minha opinião, funcionaria muito bem. Porém, 300 tá ruim? Nem de longe, porque tinha muitos rumores que seriam 350 dólares. E se fosse 350, o Nintendo Switch já quebraria parte das pernas aí. Porque 300 dólares é o preço do PS4, do Xbox One. E supostamente aí que dizem as mais lindas, não sei o que, que o Nintendo Switch vai ser mais fraco que o PS4. Se ele for mais fraco e por um preço maior, vai ser um problema. Então, tipo, na minha opinião, poderia ser 250. Eu gostaria que fosse 250. Porém, 300 dólares tá num ótimo preço, ainda mais por conta da proposta do Switch. 300 dólares tá um preço muito bom. Na minha opinião, poderia ser 250, mas eu acho que 300 dólares tá perfeito. Agora, comentando algumas coisas que o Tatsumi Kimishima falou sobre o Switch. Basicamente, ele confirmou duas coisas sobre o console em si e sobre as suas funcionalidades online. Sobre o console, ele confirmou que o Nintendo Switch finalmente vai deixar de lado a trava de região e será um console region free. Basicamente, pra quem não manja muito, a trava de região é uma trava do qual o console fica travado os seus softwares a tal região que você comprou. Ou seja, um exemplo. Se você tem um Nintendo 3DS e você comprou ele no Brasil, muito provavelmente o seu Nintendo 3DS é americano. E se você, por exemplo, lançar, sei lá, Dragon Quest 7, saiu em 2013 pro 3DS no Japão e em 2016 nos Estados Unidos. Porém, se você, nessa época aí, você queria jogar o Dragon Quest, como ele só saiu no Japão, você não pode jogar, porque ele tem a trava de região. Quando você colocar o cartucho no seu 3DS, ele não vai abrir o jogo, por conta dessa trava. E a Nintendo deixando de lado essa trava, ela vai permitir que qualquer jogador compre jogos de qualquer região sem problema nenhum. Assim como funciona, por exemplo, desde o PSP, no Playstation em si, no PSP, no PS3, no PS4, no PS Vita, não possui trava de região. O que, na minha opinião, particularmente, é uma vantagem bem grande da Sony. O Xbox One também não tem trava de região, porém no 360 tinha. Então, tipo, é uma coisa que eu acho uma merda, tipo, não tem muito sentido. As empresas até falam, ah, que não sei o que, que é pra proteger um pouco das vendas em cada região e tudo mais. Só que é meio bosta. Tudo bem, a empresa pode até, de certa forma, funcionar. Só que, de qualquer forma, a empresa em si vai estar ganhando dinheiro, porque ela vai estar, a pessoa vai estar comprando um jogo oficiado e tudo mais. Melhor que desbloqueio. Então, se tirar trava de região, é muito melhor, porque, tipo, muitos consoles, como por exemplo, o Wii, que tinha trava de região, os hackers foram lá, desbloquearam o console pra tirar a trava. Então, tipo, eu acho que tava mais do que na hora da Nintendo perceber que trava de região não serve pra nada e tirar essa porra logo. E a segunda confirmação é que o Nintendo Switch terá uma rede online pra jogos que será paga? Como assim vai ser paga? Basicamente, ela vai funcionar como uma PS Plus pro PS4 e a Xbox Live Gold para o Xbox 360, o OnePlus Plus. Ela será uma rede paga e ela terá umas funções. Por exemplo, o seu smartphone poderá se conectar ao Nintendo Switch e você poderá conversar com amigos através disso e tudo mais. E foi confirmado também que você, acho que praticamente vai receber um game grátis por mês. Eu não sei a quantidade, se é um ou dois, mas você receberá games grátis por mês. E você terá a possibilidade de jogar jogos de Super Nintendo e Nintendinho através desse serviço online do Nintendo Switch. Uma coisa que eu tenho a falar somente. Na minha opinião, não é ruim você cobrar por um sistema online, um sistema anual e tudo mais, não é ruim. Só que, Nintendo não passa como a Sony traga um serviço de qualidade. Porque, tipo, a Nintendo Network no Nintendo Wii U e 3DS é uma rede bem fraca, pra falar a verdade. É uma rede que, tipo, não te dá tantas opções, não tem tanta coisa pra você fazer. E, tipo, se a Nintendo vai chegar ao ponto de cobrar por um sistema online, eu acho que ele tem que ser de qualidade. Por que eu citei a PSN, no caso? Porque a PSN, na minha opinião, é basicamente a mesma rede que a gente tinha no PS3. No PS3 a gente tinha a PSN, beleza, tinha os seus problemas, só que naquela época não era paga. Então, tipo, você não podia reclamar tanto, assim. Só que hoje em dia ela é paga e parece que o serviço não melhorou. Ele ficou a mesma coisa. E até mesmo o serviço da PS Plus caiu bastante. Os jogos que são distribuídos por esse serviço são um tanto fracos. Eu até quero fazer um vídeo separado pra isso. E eu acho que a Nintendo, no caso, comparando um pouco com a PSN, ela tem que melhorar o serviço dela. Não digo levar um serviço ultra mal da foca, porém ela tem que dar um serviço de qualidade, por qual seus downloads funcionam, um crosschat legal, que eu já vou falar sobre isso daqui a pouco. E basicamente... É, eu acho que agora já é o melhor momento, né? Que o Nintendo Switch basicamente confirmou o crosschat. Pra quem não sabe o que é o crosschat, é que basicamente, por exemplo, você tá jogando Super Mario Odyssey, que é o game que eu vou falar daqui a pouco. E seu amigo tá jogando Zelda Breath of the Wild. E vocês podem confer... Conversar... Vocês podem conversar entre vocês, mesmo estando em jogos diferentes. É uma coisa que a gente tinha desde o Xbox 360, no PS3 não tinha, e no Xbox One tem de uma forma melhorada, e no PS4 foi implementado agora. E no Wii U a gente não tinha, e no Wii a gente não tinha praticamente nenhum serviço de comunicação. Porque a Nintendo sempre colocava aquelas ideias de... Ai, que se a gente colocar esses serviços pode gerar briga, supostos palavrões, palavras chulas e tudo mais. Mas na minha opinião, foda-se. É isso, foda-se. A Nintendo tem que colocar, ela não tem que se prender a uma coisa. Porque, mano, no mundo todo mundo... Estou usando esse exemplo, todo mundo xinga. Então, tipo... É uma ideia um tanto errada na Nintendo, e agora ela tá implementando isso ao console. Só que eu acho que é o seguinte, como eu voltando ao que eu tava falando, a Nintendo, se ela for colocar um serviço pago no console, que seja realmente bom. Que você possa fazer seus downloads de uma forma decente, que você possa se comunicar com seus amigos de uma forma boa, que você possa jogar online, achar lobes, essas coisas, de uma forma boa. Interações online que a gente vê em outros consoles, que funcionem de uma forma boa, e que através de atualizações, isso venha a melhorar. Tipo, não é que, por exemplo, lança de um jeito no início do console, e fique daquele jeito. Eu quero que a Nintendo explore mais esse mercado online, melhore, tipo, através de atualizações e tudo mais, para que o Switch não fique sempre na mesma coisa, sempre tenha melhoria, sempre tenha inovações no serviço online. Na minha opinião, é isso que eu tenho a dizer sobre essa coisa. Basicamente, depois disso, a Nintendo mostrou algumas coisas relacionadas ao console em si, FIS, STAT e tudo mais. Ela mostrou que o console, ele terá uma tela de 6.2 polegadas, com resolução de 1280x720p. Basicamente, é como eu havia dito, naquele outro vídeo. Se a Nintendo impôsse... Impôsse, não sei se é essa palavra, se a Nintendo colocasse uma tela de 1080p, muito provavelmente, o preço do console se elevaria. Eu acho que não é uma coisa tão assim. Uma tela de 720p, de praticamente 7 polegadas, está ótimo, tá ligado? E tá falando outras coisas e tudo mais. A duração da bateria terá em torno de 3 a 6 horas. Como eu disse no outro vídeo também, muitas pessoas estão reclamando por conta da duração da bateria. Mas, por exemplo, se você tem um Nintendo 3DS, um PS Vita, ou até mesmo um smartphone, e você joga nesses três, que eu citei, por exemplo, vocês sabem que a bateria deles não dura muito tempo. E por que vocês vão cobrar de um Nintendo Switch? Tudo bem que são jogos ultra high-end, tudo bem, não sei o que, o caralho, pra um console portátil. Porém, vocês não podem cobrar muito se o seu smartphone, se você liga várias coisas, a bateria vai embora. Se você joga um Pokémon GO, a bateria vai embora. Vocês não podem cobrar muito do console. E... Até porque ele varia mais ainda o preço, porque é ruim pra caralho. Eu acho que o console tem que ter boas funcionalidades num bom preço. E ter bons jogos, obviamente. Bom, foi dito isso. Basicamente, ela se trata de um exemplo. Por exemplo, se você jogar The Legend of Zelda Breath of the Wild no modo portátil, a bateria dura em torno de três horas, três horas e meia, basicamente. Logo após isso, ela mostrou algumas coisas sobre os Joy-Cons, que são aqueles controles do Nintendo Switch, aqueles destacáveis, tá ligado? Que a gente viu de vários parados aí no primeiro thriller lá. E ela confirmou algumas coisas, mostrou algumas coisas sobre esses controles. Basicamente, terão várias cores. Vai existir dois bundles do Nintendo Switch. Um que tem aquela cor cinza dos Joy-Cons, e a outra que terá um bundle, que os Joy-Cons serão um vermelho e um azul. Basicamente, essa é a diferença. Entre esses dois bundles, porém, o preço será o mesmo. Bom, ela mostrou também... Falando sobre os Joy-Cons ainda, ela mostrou as funcionalidades. Uma coisa muito interessante que ela mostrou são os straps. Os straps são basicamente aquelas pulseirinhas. Lembra? De quem tinha o Wii, vai se lembrar bem que quando você pegava o controle de Wii, vinha aquela pulseirinha que era pra você prender no braço pra você não jogar o controle na televisão, explodir sua televisão. Bom, o Nintendo Switch também vai ter uma dessas pulseirinhas, porque o controle do Nintendo Switch tem sensores de movimento, sim. E tem uma função muito da hora, que é o HD Rumble, no caso, o HD Rumble. Que vai funcionar... É um sistema de vibração novo da Nintendo que promete alta vibração no controle. Uma vibração que, tipo, te deixa mais imerso ao jogo, entendeu? E uma coisa, voltando a falar das pulseirinhas, é que quando você conectar essas pulseirinhas ao seu controle, ao seu Joy-Con, ela adicionará dois botões, dois botões de ombro. Por quê? Quem lembra daquele trailer que a gente viu lá em outubro, sabe que mostrou em uma parte duas pessoas... É, tipo, você destacava os controles e você emprestava um desses controles pro seu amigo jogar. Basicamente, você viu lá no caso no trailer uma pessoa jogando Mario Kart 8. E, basicamente, esses controles destacáveis, eles terão dois botões, porque como você vai deixar ele de lado, assim como era no Wii, você vai, basicamente, ganhar dois botões de ombro, o que vai ser uma adição bem legal se você parar pra pensar. E aí foi mostrado algumas coisas em relação ao Switch ainda. O console foi dito que ele terá conexão em até oito Switch. Você pode conectar até oito Switch localmente, ou seja, o seu Nintendo Switch pode se comunicar em até oito Nintendo Switch através de wireless. Ou seja, se você tiver um Mario Kart 8 e quiser juntar a galera que tem outro Switch e jogar, você pode até oito Switch conectados. E como cada Switch pode jogar até duas pessoas, eu chuto que você possa jogar Mario Kart, por exemplo, em até 16 players, o que vai ser do caralho. uma coisa muito foda que vai ser implementado ao Nintendo Switch. Bom, também foi falado sobre o que vai vir na caixa do console. Basicamente, vai vir o Nintendo Switch, óbvio. A dockstation, que é onde você liga o console pra ligar na TV. um cabo HDMI, um cabo de carregar o... um AC adapter, basicamente uma fonte pra você ligar na tomada. Aquele grip pra você colocar os Joy-Cons. Os Joy-Cons. E as pulseirinhas pra você colocar nos Joy-Cons. Isso que vai acompanhar o console. Logo após isso, a Nintendo começou a mostrar as novidades dos jogos que vai ser do que eu vou comentar agora. Bom, logo de início, quando ela tava falando sobre os Joy-Cons, ela mostrou um game chamado One Two Switch. Basicamente, esse jogo é uma ideia que me lembrou muito aquela coisa de qualidade de vida que a Nintendo tava implementando. Basicamente, vai ser um jogo que ele vai usar muito as funcionalidades de movimento do Switch, dos controles dos Joy-Cons em si. Basicamente, ele é um game que... ele tá com uma proposta diferente. Eu acho que só você jogando você vai entender. Basicamente, você vai dispensar um pouco o uso da tela do console e a diversão mesmo, tipo... a novidade vai ser nos controles. Tipo, a jogabilidade, obviamente, vai ser com os controles, porém, tipo, não vai ter uma tela especificando o que tá acontecendo. Basicamente, vai ser o controle que vai especificar pra você. Cada Joy-Con vai especificar o que tá acontecendo durante o jogo e tudo mais. Tudo bem que vai ter informações na tela e tudo mais, porém, esse jogo é uma coisa diferente, é uma coisa que me lembrou muito o Wii Sports, que basicamente é um game pra mostrar funcionalidades. Eu acho que essa é a função do One-Two-Switch. Logo após isso, a Nintendo mostrou um novo... um novo gome... nossa, um novo game, que é o ARMS. Basicamente, é uma 9P da Nintendo que vai funcionar também com o One-Two-Switch, que é pra mostrar as funções de movimento dos Joy-Cons. Esse game me lembrou muito o Punch-Out com a mistura de Wii Sports, porque basicamente é pra mostrar funcionalidades. Só que assim como o Punch-Out, ele é um game que é pra você... se você já conhece as funcionalidades do Switch, você vai poder jogar ele de boa, tá ligado? E ele é um game bem interessante, mostra uns personagens bem desenhados. Alguns personagens me lembrou... tipo, o level design, assim... o design dos personagens em si me lembrou muito alguns personagens de Overwatch, não sei porquê, mas me lembrou. E é um game que me chamou bastante atenção. Ele mostrou bastante... um pouco do gameplay do jogo, como é que vai funcionar, sobre as questões de movimento, que tá muito bom, na minha opinião. Eu acho que os Joy-Cons, eles vão vir pra ser a forma definitiva do que era pra ser o Wii Remote, basicamente. E vai ser um game que vai ser lançado ainda esse ano. Logo após isso, a Nintendo mostrou um trailer de Splatoon 2. Sim, a gente achou que Splatoon teria um port da versão de Nintendo Wii U Pro Switch, mas não. A Nintendo confirmou que vai ser uma continuação do Splatoon do Nintendo Wii U. Basicamente terão novas armas, novos cenários, novos modos de gameplay e tudo mais. Mas serão, tipo, basicamente, se você já conhece Splatoon, você vai se adaptar muito bem. Se você não conhece, você também vai se adaptar muito bem, porque Splatoon é um jogo bem fácil de jogar, é um jogo bem divertido e tudo mais. E vai ser lançado no verão de 2017. No verão de 2017, se você calcular ali pela conferência, provavelmente é na data 12 dos Estados Unidos. Ou seja, entre junho e julho ali, poderia ser lançado o Splatoon 2. Logo após isso, a Nintendo trouxe um trailer um tanto curioso, um tanto estranho, que na minha opinião, eu achei que... O que é isso? O que pode ser isso? Quando eu vi, eu achei até... Logo no começo, eu achei que fosse algo relacionado a Splatoon. Mas não. Era Super Mario Odyssey, que é basicamente o nome do novo game do Mario em 3D pro Nintendo Switch. Esse game, ele tá... Ele tá uma coisa... Ele tá explodindo na minha cabeça, porque, tipo, quando eu comecei a ver, veio mil e um sentimentos, mil e um ideias do que poderia ser esse jogo. Porque quando a gente vê o Mario andando na rua do mundo real, a primeira coisa que me veio na cabeça é que seria uma adaptação pra jogo daquele filme live action do Mario de 93, eu acho. Aquele filme lixo que todo mundo odeia. Então, eu falei, caralho, eles vão adaptar aquela bosta pra jogo. Só que depois começou a mostrar outras coisas, outros lugares. Eu falei, mano, isso aqui pode ser uma expansão de Super Mario Galaxy, sei lá, um Super Mario Universe. do qual, tipo, aquele cenário que a gente viu do planeta Terra, supostamente, seria o planeta Terra, e o Mario poderia viajar em outros planetas, os outros galáxias e tudo mais, seria uma versão expandida. Mas não. Basicamente, ele funcionará. Eu acho que ele vai funcionar parte disso. Ele vai ter... é... coisas do Galaxy, sim. Porém, com novas ideias e tudo mais, e será um Mario totalmente novo. E já foi prometido que ele vai ser meio sandbox, assim como era o Super Mario 64 de Nintendo Switch, de 64, basicamente. E o game será lançado na Holiday de 2017, ou seja, no final do ano. O que, de certa forma, é bom, porque muitos rumores apontavam que o Super Mario Odyssey, no caso, o Super Mario 3D na época, seria lançado juntamente ao lançamento do Nintendo Switch. O que, de certa forma, seria ruim. Por quê? Porque a Nintendo já havia anunciado que o The Legend of Zelda Breath of the Wild seria lançado ao lançamento do Switch. E se a Nintendo colocasse Zelda e Mario no mesmo dia, iria haver uma competição interna, tá ligado? Muitas pessoas iriam ficar divididas e poderiam prejudicar na venda de um dos jogos. Então, a data foi muito boa. É uma data ótima, como eu já disse lá no começo do vídeo. É uma data onde as pessoas procuram mais produtos. Então, colocar o Mario no final do ano é certeza de vendas. Logo após isso, a Nintendo mostrou Xenoblade Chronicles 2. Basicamente, vai ser uma continuação do primeiro game do Wii. Não vai ser uma continuação do Xenoblade Chronicles X, mas sim do game do Wii. O trailer tá muito bonito, o cenário tá muito bonito. Os personagens em si me lembrou muitas características de jogos como o Tales of, que é aqueles personagens todos desenhados em anime e tudo mais. Eu achei do caralho. Eu gostei muito do que eu joguei do Xenoblade Chronicles 1. E o Xenoblade Chronicles 2 me chamou muita atenção. Não tem data de lançamento, nem nada. Só foi mostrado o trailer. Porém, já é uma adição muito boa ao Nintendo Switch. Logo após isso, foi mostrado a nova parceria da série Warriors com um jogo da Nintendo. Pra quem não tá ligado na bagaça, saiu em 2014 o Hyrule Warriors, que basicamente era um misturado de The Legend of Zelda com Dynasty Warriors. Que é aqueles games de Orde, tudo mais, que você vai enfrentando vários inimigos na tela, tudo mais. Basicamente, foi feita uma união entre Zelda e esse game. e agora vai ser feito novamente. Porém, será feito com Fire Emblem. E basicamente, e provavelmente, pelo que eu vi, será na ideia dos personagens de Fire Emblem na Awakening. Porque os cenários, as músicas que estavam tocando no teaser eram muito Fire Emblem Awakening. Então eu acho que vai puxar mais pra esse lado. Vai focar todo em Fire Emblem em todos os jogos, assim como o Zelda fez. Porém, eu acho que o foco maior vai ser ali no Fire Emblem Awakening. Logo após isso, foi mostrado um game da Atlus, que será uma continuação, provavelmente, de Shin Megami Tensei, feito na Unreal Engine 4 pro Nintendo Switch. O trailer ficou um tanto vago, mostrou alguns monstros e tudo mais. Mostrou até um personagem que me lembrou um personagem, acho que é da Marvel, não lembro quem é agora. Mas é um herói lá, todo dourado, com azul. me lembrou muito o personagem de alguma dessas duas, eu não lembro qual, mas vai ser lançado no Nintendo Switch uma sequência de Shin Megami Tensei. Não tem data também, porém, será lançado ao Nintendo Switch. Logo após isso, um produtor da Nintendo veio de volta lá na conferência, na palpita da conferência, falar sobre os desenvolvedores third parties e chamou alguns pra falar sobre o Switch e sobre os seus projetos para o console. Basicamente, apareceu um cara da SEGA lá, até houve alguns problemas de tradução e tudo mais, mas ele só falou que tava trabalhando com a Nintendo e tudo mais e foda-se. Depois entrou um cara da Bethesda confirmando The Elder Scrolls V Skyrim para o Nintendo Switch, uma coisa que a gente já sabia, porque se eles colocaram no trailer, era muito provável que tu estaria lá. Então, já confirmado The Elder Scrolls V Skyrim pra você jogar onde você quiser no Nintendo Switch. Logo após isso, eu fiquei apreensivo, porque entrou um representante da EA. E pra quem tá ligado nessa área Nintendo, sabe que a EA e a Nintendo não estão se dando muito bem nos últimos anos. Então, subiu lá um representante da EA, parecia que ele tava de mau humor, parecia que ele não queria estar ali, mas ele confirmou algumas coisas que a EA está trabalhando em jogos para o Nintendo Switch e um deles será o FIFA. Basicamente, provavelmente, será o FIFA 18, porém ele não confirmou que vai ser o FIFA 18, porque o FIFA 17 saiu há pouco tempo e mais ou menos acho que é em abril, maio, por aí que eles confirmam o novo jogo de FIFA. Então, é muito provável que será o FIFA 18 para o Nintendo Switch. Lembrando que no Nintendo Wii U, o único game de FIFA que lançou foi o FIFA 13, que foi basicamente um port do 12, só que com melhorias, não foi o FIFA 13 mesmo. E provavelmente, esse FIFA 18 vai ser um FIFA 18 mesmo dos outros consoles. logo após isso entrou, acho que a melhor parte de Third Party, na minha opinião, que foi Suda51. Porque quem não conhece Suda51, ele foi o cara que trabalhou em Lollipop Team Sol, Killer7, acho que Let It Die também foi ele, agora esse jogo gratuito recente do PS4. E ele fez um dos melhores jogos que eu joguei no Wii, que foi No More Heroes. E basicamente, ele veio para confirmar que está fazendo um novo game de No More Heroes para o Switch. Eu fiquei, caralho, mano, esse jogo vai explodir cabeças, porque No More Heroes ele foge muito da linha do que as pessoas pensam que o Wii é. Muitas pessoas acham que o Wii é um console fraquinho para jogadores casuais. E No More Heroes ele é um jogo hardcore, sangrento pra caralho, tem uma história toda sandbox e tudo mais. E No More Heroes será lançado para o Switch. Não foi dito se vai ser No More Heroes 3 ou coisa do tipo, mas será uma versão, um novo game para o Nintendo Switch. Logo após isso, também entrou um cara lá da Square Enix. Na verdade, passou um trailer de um jogo da Square Enix que basicamente segue a mesma linha de Bravely Default. O nome do jogo será Project Octopath Traveler. Basicamente, ele é um projeto que, na minha opinião, muito provavelmente ele vai virar um Bravely de alguma coisa depois. Porém, ele está sendo feito pelos próprios desenvolvedores que fizeram. Bravely Default e Bravely Second que são dois RPGs que o pessoal gosta bastante do 3DS. E ele tem muito visual de Bravely Default então eu acho que pode virar um Bravely, não sei. Mas é um game que vai adicionar muito e também a Square Enix já confirmou que a M.Setsuna que é um game exclusivo de PS4 será lançado ao Nintendo Switch também. Ela confirmou juntamente a isso que os games Dragon Quest 10 e 11 serão lançados ao Nintendo Switch. porém, nesse caso foi confirmado pelo Japão. O Dragon Quest 11 muito provavelmente sai aqui nas Américas porém, o X eu não sei porque o X ele foi lançado em 2012 para a Wii e depois ele teve uma versão para a Wii U depois para a PC para a Android 3 acho que quase todos os consoles tirando os Xbox em si tem uma versão de Dragon Quest 10 e com o Nintendo Switch não vai ser diferente porém, eu não vejo o Dragon Quest 10 saindo aqui nas Américas senão ela teria que lançar pelo menos a versão de PC e PS4. e eu acho que não vai ser o caso. Logo após isso foi mostrado um trailer mostrando vários games que serão lançados ao Nintendo Switch a gente viu coisas que a gente não estava esperando muito por exemplo Dragon Ball Z Universe 2 terá uma versão para o Nintendo Switch da Ubisoft a gente tem Reiming Legends Definitive Edition a gente vai ter os dois Minecraft lá, o Story Mode e o Switch Edition basicamente eu acho que esse vai ser o nome que é da Microsoft e tudo mais e logo após isso meio que acabou tá ligado não mostrou tantas coisas em si eu só vou comentar algumas coisas que a gente soube depois do final da conferência em si na verdade teve uma última coisa como eu pude esquecer disso eles mostraram no final da conferência o The Legend of Zelda Breath of the Wild com um puta de um trailer meu Deus do céu mostrando que esse Zelda ele vai ser totalmente não totalmente mas ele vai fugir muito da linha Zelda muito do que a gente já viu em Zelda porque o trailer ele me chamou muita atenção por conta dos boss porque tipo assim a gente vê no gameplay e tudo mais na minha opinião eu vi o Legend of Zelda Breath of the Wild porém eu via ele como um RPG tipo sei lá eu via ele como um Skyrim eu via ele como um The Witcher não via ele como um Zelda em si porque tudo que a gente tinha de Zelda era o Link na minha opinião a gente só via isso basicamente e nesse trailer mostrou vários personagens característicos de Zelda os Gorons os Horas a Zelda mesmo a nova arte da Zelda como ela vai funcionar e a Zelda foi algo que pegou no coração numa parte do trailer do qual ela aparece chorando sei lá e dá um grito muito expressivo pelo menos no trailer japonês que foi o da conferência eu falei caralho esse Zelda vai ser pica vai ser muito foda e ele será lançado no lançamento do Nintendo Switch basicamente acho que todo mundo já sabia porém a Nintendo só confirmou que será lançado no dia 3 de março de 2017 juntamente ao Nintendo Switch logo após isso aí sim a conferência acabou e tudo mais e agora eu vou comentar algumas coisas sobre o que foi falado depois bom o Nintendo Switch terá 32 GB de armazenamento interno no console bom isso é bom ou ruim? é bom por quê? porque 32 GB vai ser no armazenamento interno do console não vai ser e você pode expandir isso com cartões SD basicamente diferente do seu PS4 porque o seu PS4 não tem memória nenhuma o seu PS4 ele usa um HD e o Nintendo Switch ele vai ter uma memória interna com 32 GB ou seja você pode expandir e muito provavelmente você pode expandir para qualquer tamanho e muito provavelmente agora falando sim esses jogos não serão instaláveis diferente do seu PS4 que você compra um jogo físico e você coloca no seu PS4 e ele instala o jogo todo muito provavelmente no Switch não seria assim você compra o seu cartucho coloca no Switch e você joga através do cartucho o que eu acho do caralho porque instalar jogo é uma porra na minha opinião mas enfim depois foram mostrado outras coisas foi falado outras coisas foi mostrado as box arts dos jogos em si como vai funcionar o esquema da arte da capa dos jogos foi mostrado por exemplo no The Legend of Zelda Breath of the Wild eu achei a capa muito parecida com jogos de Gamecube então é os jogos de Gamecube japonês aliás para ser bem específico eu achei interessante não foi a capa mais bonita do mundo porém eu curti depois a Nanko Bandai confirmou o Dragon Balls of the Universe que a gente viu no trailer e falou que tem planos para lançar um Tales of e algum jogo da série Taiko Drum Master que basicamente é uma série que faz muito sucesso no Japão com o nome de Taiko no Tetsujin eu acho que todo mundo que é mais ligado em mundo Japão essas coisas assim na cultura japonesa a gente sempre conhece esse jogo a SEGA confirmou que Sonic Mania aquele game 2D do Sonic será lançado no Nintendo Switch porque no primeiro trailer não foi mostrado isso falou que era só para esclarecer Xbox One PC porém terá uma versão para Nintendo Switch diversos outros games também foram mostrados como por exemplo uma versão bem interessante será lançado Ultra Street Fighter 2 como exclusivo de Nintendo Switch é uma coisa interessante por mais que seja um Ultra da Fox Street Fighter só que o último Street Fighter 2 que a gente teve foi aquela remasterização e vai ser uma nova versão com novos personagens porém mantendo o estilo antigo o que eu gosto bastante e o que eu aprecio bastante é Disgaea 5 também será lançado no console e basicamente o que eu posso falar em si é isso esse vídeo está bem grande já já está com 33 minutos de vídeo meu Deus eu vou fechar esse vídeo por aqui eu vou tentar fazer conforme as informações forem saindo eu vou trazer mais outros vídeos falando sobre o Nintendo Switch porque é um console diferente do Wii U na minha opinião depois de ver essa conferência ele é um console que não vai ser a mesma coisa do Wii U mesmo que ele seja um fracasso ele não vai ser como o Wii U eu espero de verdade que ele seja um sucesso porque é finalmente um console da Nintendo que me dá vontade de comprar de novo porque por exemplo o último console da Nintendo que me deu vontade de comprar foi o 3DS e eu queria muito comprar um Wii U só que eu nunca vi uma vantagem de comprar o Wii U tinha seus jogos exclusivos ótimos porém não me agradava eu acho que agora a história vai ser diferente o Nintendo Switch tem tudo para dar certo se a Nintendo trabalhar direito com ele com serviços online com marketing no console principalmente e com jogos que ela sabe fazer muito bem third parties e exclusivos o Nintendo Switch tem tudo para dar certo e eu espero de verdade que ele não seja a mesma coisa que o Wii U foi e na minha opinião vendo essa conferência ele me lembrou muito ele vai ser basicamente um sucessor do Wii e do 3DS numa fusão porque ele tem muitas das coisas que a gente via no Wii novidades interatividades jogos que a gente tinha no Wii tendo continuações como por exemplo No More Heroes e tem muitas coisas do 3DS como por exemplo o lançamento de Zelda perto ali do lançamento e no final do ano o Mario que a partir desse Mario 3D Land no 3DS que começou a vender bem e eu acho que vai ser a mesma coisa com o Nintendo Switch não acho que ele vai ficar parado empacado como o 3DS porém eu acho que ele vai explodir em vendas não acho como eu disse no primeiro vídeo eu não acho que ele vai ultrapassar o PS4 em vendas eu já digo isso porém eu acho que ele vai ser um completo sucesso e eu espero de verdade que seja porque a Nintendo tem um espaço gigante nos corações dos jogadores e tudo mais e eu quero de verdade que o Nintendo Switch seja um sucesso porque eu mesmo quero comprar um depois dessa conferência é confirmado o meu próximo console vai ser um aqui no Switch enfim galera eu vou fechar o vídeo por aqui tá muito grande já me desculpem pelo tamanho do vídeo mas pra quem conhece o canal sabe que os vídeos são longos demoram e eu procuro sempre explicar tudo sobre os jogos e tudo mais sobre o que eu tô falando e demora enfim demora me desculpem mesmo mas se você chegou até o final desse vídeo eu agradeço demais eu gostaria de pedir pra vocês clicar no botão de like favoritar compartilhar com outras pessoas pra que mais pessoas vejam saibam de todas as novidades do Switch com opiniões e tudo mais informações em si se você tá chegando no canal através desse vídeo se inscreve aí compartilha também deixa o like porque isso ajuda demais na divulgação e vocês vão tá ajudando o canal a sempre melhorar sempre expandir o conteúdo eu posso trazer conteúdo de games em geral como eu sempre digo porém eu posso elevar ainda mais esse mundo amplo assim por exemplo eu posso trazer novas coisas novos quadros pro canal e a ajuda de vocês é muito importante porque eu acho que um canal sem um público não é nada então tipo eu peço de verdade se você chegou até o final desse vídeo deixe seu like favorito compartilha porque isso ajuda demais na divulgação e enfim galera agora é o fim do vídeo hashtag play até o próximo vídeo valeu falou e fui tchau tchau